I don't got no tights, I don't wanna fuck all night Oh, 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 baby, I need to know Yo, you better give me that money Baby, I got your money, don't you worry I'm so devagarinho, I'm gonna be pirotidized Um, 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 então rebola o meu bumbum Um, dois, não deixou nada pra devor Um, três, faço tu esquecer tua ex Quatro, é a melhor posição que eu faço Eu sou o bestaí, eu sou o bestaí, eu não recebo a namorada Loucura que ela fez comigo, desceu pra bandido Boa, sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida Ai, caramba, tá bom, beleza Vem tranquila, é bom, vai caralho Que brisa sensacional Vou tentar no teu portal com a minha piroquia espacinha Ah, vira, vira, cantar Vem, 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 vem E travesse, lourinha, que teu bumbum balança E travesse, lourinha, que teu bumbum balança E faz tum, tum, tum e a menina lança Me olha direito, me pega com jeito, que eu vou gostar Me beija sem medo, com calma, desejo, que eu vou calmar Seja cavaleiro, vai ser mim primeiro, senão vai me assustar Não me chame pra cama, me chame pra festa, talvez um jantar Eita bongada pesada que a novinha deu Tá achando que é bruxinha Eita mão boba que tá deslizando, caçando minha varinha Tá toda louca, tá toda embrasada, querendo sentar na minha Caralho, WS Qual é o nome daquela magia? Eu esqueci, velho A vara que é da vara Lembrei A vara que é rão Rasta tabacar na vara, vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda Eita rabeta que voa Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer Que eu vim da roça, mas venci na vida e não tô a pé, né, né Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é, é, é Só não se apega que nós topla com foguete e mete o pé Cara, 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 cara E seja assim Hoje eu não nasceu uma namorada Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo Ela chama, te conheço piranha Acabou, sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Mori Me dá uma batida Ai caramba, tá bom, beleza Vem tranquila, vai caralho Que brisa sensacional Futei no tempo, tá com a minha piroca espacinha Futei no tempo Samba no rap, tambor Vão pro céu igual meu redentor Agradeço ao nosso senhor No flow, por onde a gente passa é show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou Exposição maneira Que aprendeu lá no casal Acabou, sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Mori Me dá uma batida Ai caramba, tá bom, beleza Vem tranquila, vai caralho Que brisa sensacional Vou futei no tempo Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Piranhado Vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é uma seta forte Vai se trata garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Teimou doze molas E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora E agora chora, chora A cara de patrícia enganou Tô bom A arte periculosa Cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Mas sabe que nós é bondido e não se apaixonou Já se querem virar Eu não tento, não tenho gosto de foregás Provovo, você tão nice E não é o que eu digo que me tem problema aqui Teixe marinero Sozinho não fico, não Cancei de me apegar Fica só, que é melhor Sem me apaixonar Que dá uma B.O. Se tomou Focada em uma só Balança, balança Glock, balança Balança, glock Balança, balança Bota pra cantar Balança, balança Glock, balança Glock, balança Olha a novinha que não me queria E hoje ela quer, quer, quer Que eu vim da roça Mas vence na vida E não tô a pé, né, né Interesseira com o louro do meu lado Pra ver qual que é, é, é Só não se apega Que nós topla com o foguete E mete o pé Pega a receita, fio Minha fama de faz gostoso Aumentou meus contatinhos Já faz tempo Que eu não durmo sozinho O que é? É um cara que vai E faz assim? Não, assim Ah, morei É que ela roda o bailão inteiro Pra fuder comigo Porque eu sou o teu bandido preferido Que eu sou o teu bandido preferido Sozinho não fico, não Cansei de me apegar Vou ficar só Que é melhor Sem me apaixonar Que dá uma peça Se tomar Vou ficar em uma só Te amo o teu bugu malvadão Vai, vai, malvadão O que é? 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 Antes no camarim Eu falei no vidro Se eu pedir pra votar Você deixa Hoje só você pode escolher Se eu surgar no ouvido Falar no meu nome Pede pra mim te bater Se eu pedir pra votar Você deixa Hoje só você pode escolher Tchau, tchau